Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que maravilha hoje! Esse bolo clássico a gente ainda não tinha feito aqui no canal, é o tradicional bolo de laranja, aquele bolo bem fofinho, bem molhadinho, com essa cobertura maravilhosa que você vai aprender hoje aqui. Então vamos começar primeiro com esse bolo super fofinho, então pra ele você vai utilizar 10 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 2 terços de xícara de amido de milho, raspas de uma laranja, 3 quartos de xícara de suco de laranja, 2 xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento químico. Pra fazer o suco desse bolo de laranja, hoje eu utilizei aqui a laranja Bahia, mas você pode utilizar a laranja da sua preferência. Inclusive eu já fiz várias vezes com laranja beira e também fica maravilhoso. Pra gente iniciar o preparo desse bolo, você vai colocar na batedeira, a margarina, vai ligar sua batedeira e vai acrescentando o açúcar. E aí vai bater bem igual normalmente a gente sempre faz com bolo aqui que vai com manteiga. Bate bem até ele ficar bem fofinho e bem esbranquiçado. Quando ele chegar nesse ponto, você começa a acrescentar os seus ovos e também como sempre, vai acrescentando um a um com a batedeira ligada até ele ficar mais fofo ainda. Aí quando ele já estiver bem fofo, você vai desligar a sua batedeira e a gente vai fazer todo o processo na mão. Que é o que? Você vai colocar o seu amido de milho peneirando ele em cima da sua massa. Aí em seguida, você mexe essa massa bem delicadamente. Depois, quando já estiver homogêneo, você vai acrescentar as raspas da laranja, o suco de laranja e a farinha de trigo também peneirando. Aí vai mexer bem até que tudo fique homogêneo. E por último, você acrescenta o fermento. Coloca o fermento, mexe mais um pouquinho e já tá pronta a sua massa. E aí, gente, fiquem tranquilos se vocês em algum momento aí achar que o seu bolo tá meio talhado. Afinal, você tá colocando uma fruta muito cítrica, né? Que é a laranja, assim quando a gente faz bolo de limão também. E ele fica meio com uns pelotinhos. Mas isso é normal. É só você ir misturando bem a sua massa que conforme você vai misturando, tudo isso vai incorporando muito bem e depois acaba ficando uma massa bem homogênea. E aí, você vai despejar a sua massa do bolo em uma forma untada e enfarinhada. Gente, uma coisa muito importante. A forma que eu utilizei aqui tem 24 centímetros de diâmetro por 9 centímetros de altura. E é uma forma do tamanho mínimo, gente. Esse é o tamanho mínimo que você tem que utilizar. Ou seja, é bom você pegar uma forma grande, porque senão ele vai transbordar no seu forno. E aí, leve em forno pré-aquecido a cento e oitenta graus por aproximadamente quarenta e cinco minutos. E fica tranquilo que ele vai subir bem. Então, toma cuidado com a sua forma, hein? E aí, na hora que você já viu que ele tá bem douradinho, faz aquele teste do palito, né? Você colocou o palito, saiu, tá limpinho, ele já tá pronto. Com o seu bolo já pronto, já que ele cresceu bastante, ele tá bem fofinho, deixa ele uns dez minutinhos ainda lá dentro do forno, depois que você desligar, pra ele não levar choque térmico e ele não murchar. Aí depois, quando o seu bolo já tiver já mais frio, você desenforma ele num prato bem bonito e aí a gente vai pro preparo da cobertura. Mas antes de eu ir pro preparo da cobertura, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, dá like aqui embaixo e não esquece também de ativar o sininho. Afinal, é com ele que você recebe todas as notificações aqui no canal. Então, aí não tem desculpa pra ficar de fora da novidade. E aí, pra cobertura, você vai utilizar uma xícara e meia de açúcar de confeiteiro, meia colher de sopa de amido de milho, três colheres de sopa de suco de laranja e raspas de laranja a gosto. E aí, cês viram que eu tô utilizando o açúcar de confeiteiro e vou fazer a mistura com o amido de milho, isso mesmo, gente. Mas aí eu vou ensinar mais um truquezinho. Essa mistura do açúcar de confeiteiro com o amido, nada mais é do que o açúcar impalpável. Então, se você tem esse açúcar impalpável na sua casa, você não precisa fazer essa sua mistura. Eu tô dando essa dica aqui porque muitas vezes a gente não tem todos os ingredientes, não é mesmo? Então, se você já tiver o açúcar de confeiteiro, já dá pra fazer essa receita que fica maravilhosa. Aí, é só misturar os dois, o açúcar e o amido de milho bem. Quando ele já estiver bem misturadinho, você acrescenta o suco de laranja e já tá pronto. Vai ficar um creme ali esbranquiçado, lembrando até um leite condensado. Vai misturando ele bem pra você colocar ele em cima do seu bolo, porque se você deixar ele muito tempo paradinho, ele vai ficar durinho. E aí que vem aquela parte tentadora, não é mesmo, gente? Aí cê vem colocando bem delicadamente a sua calda, até que cubra todo o seu bolo. Olha que maravilha que ficou esse bolo. Não tá maravilhoso? Aí na hora de colocar na mesa, você raspa a casquinha da laranja, deixa por cima, vai ficar super aromático o ambiente e vai ficar com aquele toque ainda mais gostoso. E aí? Gostaram dessa receita? Maravilhosa, não é mesmo? Esse é o famoso bolo de laranja mais molhadinho do mundo. Então, se você gostou, não esquece também de acessar o nosso site. CKMJ.com.br. Lá você encontra inúmeras dicas e um monte de fotinho dessa receita e de todas as outras. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.